Neste vídeo, vou dar-vos vários exemplos de como decompor um polinómio do segundo grau. Muitas vezes também chamado polinómio quadrático ou forma quadrática ou expressão quadrática. O que importa é que todos estes nomes designam um polinómio do segundo grau. O termo de maior grau tem a variável elevada ao quadrado. Neste caso, e em todos os exemplos que vos vou dar, esta variável será x. Imaginem que temos o seguinte polinómio do segundo grau. x ao quadrado mais 10x mais 9. E quero decompô-lo no produto de dois binómios. Como se faz isto? Pensemos no que acontece se multiplicarmos x mais a por x mais b. Se multiplicássemos estas duas expressões, qual seria o resultado? Já temos alguma experiência neste tipo de exercícios. Isto é, x vezes x, ou seja, x ao quadrado, mais x vezes b, que é bx, mais a vezes x, mais a vezes b, mais ab. Também podemos adicionar estes dois termos do meio, uma vez que ambos são termos com x. Podemos escrever x ao quadrado mais, podemos escrever b mais a, ou a mais b, x mais ab. De uma forma geral, se assumirmos que isto é o produto de dois binómios, temos que o coeficiente do meio do termo em x, o coeficiente do termo de primeiro grau, será a soma de a e b. Isto resulta da soma de a e b. E o termo constante será o produto de a e b. Reparem, isto corresponde a isto, isto corresponde a isto e, claro, isto corresponde a isto. Será que conseguimos estabelecer a ligação entre isto e isto? Haverá algum valor de a e b que permita que a mais b seja igual a 10 e a vezes b seja igual a 9? Pensemos um pouco. Quais são os divisores de 9? Quais são os valores que a e b podem ter? Assumindo que todos os números são inteiros e, normalmente, quando começamos a decompor, trabalhamos com números inteiros. Quais são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Então pode ser 3 e 3 ou 1 e 9. Se for 3 e 3, 3 mais 3 não dá 10. Mas se for 1 e 9, 1 vezes 9 é 9 e 1 mais 9 também é 10. Assim já dá. a pode ser igual a 1 e b pode ser igual a 9. Então podemos decompor isto desta forma. x mais 1 vezes x mais 9. E se multiplicarem estas duas expressões, usando as técnicas que já trabalhámos nos últimos vídeos, verão que dá, de facto, x² mais 10x mais 9. Quando temos algo deste género, quando o coeficiente do termo x² é 1, podemos então perguntar. Quais são os números que, somados, dão este coeficiente e cujo produto é igual a 9? E, como é lógico, isto tem de estar na forma canónica. Se não estiver, temos de o pôr nesta forma. Para que possamos dizer que a soma de a com b tem de ser igual ao valor do coeficiente do termo de primeiro grau e o produto de a com b tem de ser igual ao termo constante. Vamos fazer muito mais exercícios. Quanto mais exemplos fizermos, mais sentido isto vos fará. Suponhamos que temos x² mais 10x mais... Já usei 10x. Vamos usar um número diferente. x² mais 15x mais 50. E queremos decompor isto. O processo é o mesmo. Igual. Temos um termo em x² com coeficiente 1, como aqui. Temos um termo do primeiro grau. Isto deve ser a soma de dois números e o termo constante deverá ser o produto destes dois números. Temos de pensar em dois números que, quando multiplicados, o resultado dá 50 e, quando adicionados, o resultado dá 15. Isto exige alguma arte, mas, à medida que forem praticando, vão perceber que isto vai começar a vir-vos à cabeça naturalmente. Então, quais poderão ser os valores de a e b? Pensemos nos divisores de 50. 1 vezes 50. 2 vezes 25. 4 não dá. 5 vezes 10. E acho que é só... Vamos ver se a soma de alguns destes números dá 15. 1 mais 50 não dá 15. 2 mais 25 também não. Mas 5 mais 10 dá. Então, isto pode ser 5 mais 10. E isto, 5 vezes 10. Se quiséssemos decompor, isto ficaria x mais 5 vezes x mais 10. Convido-vos a multiplicar isto. Verão que dá, de facto, x² mais 15x mais 50. Vamos fazer isso. x vezes x, x², x vezes 10, 10x, 5 vezes x, 5x, 5 vezes 10, 50. Reparem. 5 vezes 10 deu 50. 5x mais 10x dá 15x, que está aqui no meio. x² mais 15x mais 50. x² mais 15x mais 50. Vamos elevar a fasquia e introduzir alguns sinais negativos. Imaginemos que temos x² menos 11x mais 24. O princípio é precisamente o mesmo. Temos de pensar em dois números cuja soma seja igual a menos 11. a mais b tem de ser igual a menos 11. e a vezes b tem de ser igual a 24. Bom, há algo que tem de pensar. Ao multiplicar estes dois números, obtém um número positivo, 24. Isto significa que estes números têm de ser ambos positivos ou ambos negativos. Essa é a única forma de obter este resultado. O resultado tem de ser um número positivo. Se a soma destes é um número negativo, é impossível que estes sejam positivos. O facto de a soma ser negativa e de o produto ser positivo, diz-nos que a e b são ambos negativos. a e b têm de ser ambos negativos. Lembrem-se, não podem ser um positivo e outro negativo, porque nesse caso o produto seria negativo. E também não podem ser ambos positivos, porque se fosse o caso, a soma seria um número positivo. Vamos lá ver quais poderão ser os valores de a e b. Ambos negativos. Quais são os divisores de 24? Temos de pensar nos divisores negativos. Vejamos. 1 vezes 24, 2 vezes 12, 8 vezes... Desculpem, 3 vezes 8 ou 4 vezes 6. Quais deles é que, quando multiplicados... Bom, como é óbvio, quando multiplicamos 1 vezes 24, o produto é 24. 2 vezes 12 também é 24. Sabemos que o produto é sempre 24. Mas quais são os dois divisores que, quando somados, dão 11? Depois é só colocá-los com sinal negativo. Ao olharmos para aqui, 3 e 8 destacam-se. 3 vezes 8 é igual a 24. 3 mais 8 é igual a 11. Mas isto ainda não dá, porque temos menos 11 aqui. E se tivéssemos menos 3 e menos 8? Menos 3 vezes menos 8 é igual a 24. Menos 3 menos 11. Ah, desculpem. Menos 3 mais menos 8 é igual a menos 11. Então, menos 3 e menos 8 funcionam. Se decompusermos isto, fica... x² menos 11x mais 24 é igual a x menos 3 vezes x menos 8. Vamos fazer outro exemplo destes. Melhor, vamos misturar um pouco. Imaginem que temos x² mais 5x menos 14. Aqui temos uma situação diferente. O produto dos dois números é negativo. A vezes b é igual a menos 14. O produto é negativo. Isto diz-nos que um é positivo e o outro é negativo. Ao adicionar os dois, a mais b, o resultado é 5. Pensemos nos divisores de 14. Quais são as combinações em que, quando os somo, sendo um positivo e outro negativo, o resultado é 5? Se pegarem 1 em 14, vou experimentar vários. Menos 1 mais 14 é 13. Menos 1 mais 14 é 13. Vou escrever todas as combinações possíveis. Com a prática, acabarão por encontrar as que fazem sentido rapidamente. Vamos lá ver. Menos 1 mais 14 é igual a 13. 1 mais menos 14 é igual a menos 13. Estas não servem. A soma não dá 5. E se for 2 e 7? Menos 2, vou usar uma cor diferente. Se fizer menos 2 mais 7 dá 5. Já está. Esta combinação dá. Também podíamos experimentar 2 mais menos 7. Daria menos 5. Não serviria. Mas menos 2 mais 7 funciona. E menos 2 vezes 7 dá menos 14. Cá está. x menos 2 vezes x mais 7. É bastante interessante. Menos 2 vezes 7 é menos 14. Menos 2 mais 7 dá 5. Vamos fazer mais alguns exemplos só para percebermos isto mesmo bem. Suponhamos que temos x² menos x menos 56. O produto dos dois números tem de ser menos 56. E a sua diferença, porque um termo será positivo e outro negativo, tem de ser menos 1. Os números que me vêm logo à cabeça... Não sei se convosco acontece o mesmo. Aprendemos isto na tabuada. 56 é 8 vezes 7. Também podemos usar outros pares. Também é 28 vezes 2, por exemplo. Mas 8 vezes 7 vem-me logo à cabeça. Porque são muito próximos um do outro e precisamos de números que sejam muito próximos. Um deles tem de ser positivo e outro negativo. O facto de a soma ser negativa diz-me que o número maior deverá ser negativo. Menos 8 vezes 7 é igual a menos 56. E menos 8 mais 7 é igual a menos 1, que é precisamente este coeficiente. Assim, ao decompor fica x menos 8 vezes x mais 7. Este tipo de exercícios exige alguma agilidade mental. Temos de olhar para todos os divisores, brincar com os sinais negativo e positivo, ver qual o par de divisores cuja soma, quando um é positivo e outro é negativo, fica igual ao coeficiente do termo em x. Mas, com o treino, acaba por se tornar muito intuitivo. Agora vamos elevar um pouco mais a fasquia. Suponhamos que temos menos x². até agora o coeficiente do termo x² foi sempre 1. Mas agora suponhamos que temos menos x² menos 5x mais 24. Como fazemos isto? Bom, a forma mais fácil que me ocorre é pôr menos 1 em evidência. Dessa forma, o exercício fica exatamente igual aos que temos feito. Isto é o mesmo que menos 1 vezes x² mais 5x menos 24. Limitei-me a pôr o menos 1 em evidência. Se multiplicarmos menos 1 por tudo isto, verão que dá isto. Ou seja, podemos pôr menos 1 em evidência e dividir isto por menos 1. E dá isto. Agora estamos perante um exercício igual aos anteriores. Preciso de dois números cujo produto seja menos 24, um será positivo e o outro negativo. E cuja soma, a soma do positivo e do negativo, seja 5. Comecemos por 24. 1 e 24. Vejamos. Se tivermos menos 1 e 24, dá menos 23. Não. Se for menos 1 e 24, dá 23. Se for o contrário, dá o simétrico. Menos 23. Não serve. E se for 2 e 12? Se este for negativo, se o 2 for negativo, lembrem-se, um deles tem de ser negativo. Se o 2 for negativo, a soma é 10. Se for o 12, a soma dará menos 10. Também não funciona. 3 e 8. Se 3 for negativo, a soma será 5. Dá. Se tivermos menos 3 e 8, já funciona. Menos 3 mais 8 dá 5. E menos 3 vezes 8 é menos 24. Isto fica igual. Não nos podemos esquecer do menos 1 antes da decomposição. Menos 1 vezes x menos 3 vezes x mais 8. Se quisessem, podiam multiplicar menos 1 por isto. Dava 3 menos x. Mas não é preciso. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um exercício destes. Quanto mais treinarmos, melhor. Acho eu. Muito bem. Imaginemos que temos menos x ao quadrado mais 18x menos 72. Gosto de pôr o menos 1 em evidência. Isto é igual a menos 1 vezes x ao quadrado menos 18x mais 72. Agora, só temos de pensar em dois números que, quando multiplicados deem 72, o sinal terá de ser o mesmo. Isto facilita, pelo menos a mim. Se os multiplicarmos, dá 72. Se os somarmos, dá menos 18. Se tem o mesmo sinal e a soma é um número negativo, quer dizer, então, que terão de ser ambos negativos. São ambos negativos. Podemos pensar em todos os divisores de 72, mas aquele que me vem logo à cabeça... Podemos pensar em 8 vezes 9, ou menos 8 menos 9, ou menos 8 mais menos 9. Mas não dá. Dá menos 17. Por pouco. Vou mostrar-vos. Menos 9 mais menos 8 é igual a menos 17. Está perto, mas não dá. Que outros pares temos? 6 e 12. Parece-me que este é capaz de dar. Se tivermos menos 6 mais menos 12, dá menos 18. Reparem, é preciso algum trabalho. Temos de experimentar os diferentes divisores. Assim, sendo isto, dá. Menos 1, não nos podemos esquecer, vezes x menos 6, vezes x menos 12. 12. 15. 16.